Olá pessoal, pessoal, hoje eu estou com duas revistas da Avon aqui em mãos, campanha 11, Avon comigo, e também estou com a campanha 12 da Avon. Eu não vou falar nem que é pegadinha, eu vou fazer um marketing da Avon, para vocês entenderem o que está acontecendo, certo pessoal? Então vamos lá, eu vou começar as campanhas 11, né Déia? Vamos de camp... Não, eu vou começar aqui com a campanha 12. Gente, ó, aqui é os desodorantes spray, eu vou usar o exemplo do desodorante spray. Tá aqui, ó, leve de 7 a 14 por 2,79 cada, de 15 a 20 por 2,69 cada, leve de 21 ou mais por 2,29 cada. Aí a gente escolhe aqui, 21 vai sair por 2,99. 2,99. Ô, 2,99, nossa, desculpa aí gente, 2,29, ainda bem que a Déia tá aqui pra me corrigir. Aí, na campanha 11, que eu e a Déia tá fazendo um pedido agora, tá aqui, ó, leve de 10 unidades por 31,99, mais 2 grátis. Nossa, interessante, né? Tá ganhando 2, né Déia? Aí aqui, com 53%, leve 15 unidades por 47,99 e leve mais 6 grátis. Aí eu falei, nossa, vamos fazer as contas, né, pra ver aí se compensa. A gente correu lá, ó, 47,99, vamos dividir só pelos 15 primeiro. Dividido por 15, a gente vai tá pagando 3,20 em cada. Se aqui, ele sai 2,29, ele sai 1 real, mais caro, comprando 15. Então, claro que tem os outros 6. Então a gente vai colocar lá, ó, 47,99 dividido por 21. Dá 2,29. Então, gente, olha o marketing, a gente acha que tá ganhando. Literalmente, não tá ganhando. Tá saindo o mesmo preço aqui. Então, não tá sendo grátis. Se for pela nossa visão, né Déia? Porque fazendo as contas, ele dá 2,28. 2,28 vírgula alguma coisa. 2,29. Aqui é o preço dele. Leve 21 ou mais por 2,29. Então aqui, ó, literalmente é o marketing. Fez essa jogadinha aqui, porque agora a maioria tá vindo assim. Ó, mesma coisa é o Rolon, ó. O Rolon também, que leve 21 por 2,29. Aqui não tá grátis, mas aqui já tá grátis. Então assim, ó, vamos eliminar o grátis aqui. Porque vem mais 6, então são 21 dividido por 48, que vai dar o mesmo valor de 2,29. Então assim, gente, literalmente é o marketing da Avon. Então, não tá sendo grátis. A gente está pagando 2,29 em cada desodorante spray. Eu me empolguei, né? Eu falei assim, ah, Déia, vamos ver lá, vamos correr, vamos ver se dá pra pedir um pouco a mais. Porque eu fui ver se ia estar mais barato do que 2,29. Mas assim, infelizmente não tá. É 2, sai por 2,29 cada uma. É somente o marketing mesmo da Avon. Então, olho no marketing da Avon, gente. Não se iluda achando que vai estar mais barato, certo? Então, beijo pra vocês e até o próximo.